Olá, hoje eu estou aqui para te fazer um grande convite. O maior evento na área de nutrição será nos dias 24 e 25 de agosto. O tradicional Encontro Lantana, que você já conhece há 13 anos, agora cresceu e virou o Congresso. Serão 5 grandes nomes na área de nutrição. Teremos nosso delicioso Coffee Break Funcional, que você já conhece, e mais de 30 expositores. Faça agora sua inscrição, não deixe para a última hora. Acesse congressolantana.com.br e garanta sua vaga. Nos vemos lá. Um grande abraço.